Resumo da novela, Meu Pecado, capítulo de segunda, de 23 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Meu Pecado, capítulo de segunda-feira, 23 de outubro de 2023. A pena desmente a teoria de Miguel, só que ele é segura, e a chacoalha. Eles discutem. A órfã fala para o amante que não vai ao hospital com ninguém. Rodolfo aparece, os flagra e estranha a situação. A sobrinha de Matilde, inventa para o pamonha que está passando mal. Ele ampara a perversa? Miguel afirma para o professor, que também é sobrinho de Matilde. O trouxa acredita no carinha. E leva a desprezível para o quarto. Carmelo chega em casa e Assunção vê o ferimento do protegido. O baixinho conta para a idosa que foi agredido por Lucrécia. A velhinha exige que o crápula deixe a fazenda em paz. Carmelo despreza Assunção. A madrinha de Manuel tenta cuidar do desalmado, que não permite, e a humilha. O carlhorda grita de dor. Lucrécia pede para Rosário apoiá-la em sua decisão, mas ela recusa. A morena deduz que a mãe se aliou ao baixinho. Para obrigá-la a reatar o matrimônio, Rosário sugere que Lucrécia dê uma nova chance ao marido. A morena exige que a amarga proíba a entrada de Carmelo na fazenda, pois tem diversos motivos para detestá-lo. Ela cita Juliano e revolta a bruxa, que volta a culpar o filho de Rodolfo pela morte de César. Elas brigam aos berros. A morena revela para Loiraça que foi maltratada pelo esposo, só que ela não se importa. Chama Pedro e Modesto trabalha uma plantação. O altão fala para o capataz que eles não precisam trabalhar mais, pois a demanda está grande. O esposo de Delfina, conta para o patrão que agrediu o pai de Manuel, e o impressiona. Justina fuma e Miguel, volta para a pensão de socorro que o paparica. Ela questiona o carinha, e ele ressalta que voltou, para apoiar a Lorena nas suas decisões. O sobrinho postiço de Matilde, não entende o que a vilã está fazendo no pardieiro. Justina evita Miguel. Lorena repreende a tia, e a culpa pelas suas desgraças. A perua pede para a sobrinha falar a verdade de uma vez por todas, mas a perversa segue alegando, que o pai do seu filho é Juliano. Matilde reiteira para Lorena, que o bonitão vai ficar com a Lucrécia, pois a ama, a fazendeira conta para Babá, que não foi apoiada pela Rosário. Delfina fica furiosa ao descobrir, que Assunção sabe do estupro, mas a rebelde acalma. A esposa de Modesto, garante para Morena, que Rosário precisa saber a verdade. A loiraça visita o genro e estranha o velo ferido. A amarga deduz que algo grave aconteceu entre o baixinho, e a esposa, mas ele nega. Carmelo amaldiçoa a Lucrécia para Rosário. A bruxa agride genro e o ameaça. Ela proíbe o crápula de tocar na Morena sem o consentimento dela. Carmelo rebate as acusações de Rosário. Eles trocam xingamentos. O calhorda garante para a sogra, que é incapaz de maltratar a parceira. Juliano exige que a Lorena vá ao hospital, mas ela banca a vítima novamente. Matilde fala para o bonitão que Renata quer vê-lo. E a dispersível não gosta da notícia. O fortão comunica à grávida, que Lucrécia não quer mais nada com ele. Lorena volta a discutir com Matilde, que consegue acalmá-la. Tereza organiza os trabalhadores em Os Alamos e Manuel a parabeniza. Eles flertam. A moça fala para o amigo que voltará para casa, mas ele a convida para jantar. Ela aceita e sai para se arrumar. O peão admira a fazenda. Modesto procura a estrada. Ambos deduzem que o espantalho humano não quer ter problemas com a polícia. Carmelo vai à casa do empregado e o vê ferido. Ele desdenha do ridículo. O irmão de Tereza conta para o funcionário, que fez um acordo com Rosário. Fidel volta a falar para Carmelo, que Paulino está com muito dinheiro. O baixinho pede um favor para o feioso, ressaltando que ele precisa entregar um cheque para Jairo. Carmelo sugere que Fidel tire a vida de seus algozes, e o deixa pensativo. Rodolfo dá uma aula particular para Rosa. Irene questiona ao professor, que elogia a criança. A mãe da pequena sente pena do corno. Rodolfo conta para Irene que está se divorciando. A parente da menina, convida o trouxa para jantar, e ele aceita. Lucrecia e Antônia conversam sobre Anselmo. A fazendeira procura Renata. E descobre que a prima saiu com o Juliano. A assassina encontra o bonitão. O filho de Rodolfo, fala para a criminosa que não vai se casar com a Lorena. Renata tenta seduzir o Juliano, mas ele a ignora. A loira pede descrição ao irmão de Josué. Ela revela ao bonitão, que Carmelo foi o último a ver Ernesto com vida. Renata entrega a foto do crápula e exige, que o pretendente de Lucrecia o coloque na cadeia. Juliano faz um trato com a venenosa. Ele tenta deixar a loira sozinha, mas ela impede. A amante de Carmelo, fala para o jovem que quer visitar Justina, e ele estranha. Renata conta para Juliano, que virou amiga da vilã. Branquinha conversa com Josué, e o apoia. Ele elogia a mocinha, e Matias aparece. O sacerdote pede perdão para o diácono. O moreno afirma para o colega que está muito mal, e ele se sente culpado. Matias conta para Josué que precisa viajar, e pede para ele cuidar da igreja, mas o manco ressalta que está sem ânimo. O pará com apoio de ácono. Manuel e Teresa surgem em um restaurante de baixa renda. Ela paquera o peão e o envergonha. Eles trocam elogios. E Branquinha os vê. Começa a chover no interior. Carmelo dirige, estaciona e encurrala a mocinha. Ele ameaça a queridinha, e deseja apurar mais informações sobre Paulino. A trouxinha tenta sair, mas o vilão impede. Carmelo exige que Branquinha fale tudo sobre a sociedade entre o fazendeiro e o irmão de Josué. A sobrinha de Matias, conta para o baixinho que foi demitida por Rosário, só que ele não liga. Para obrigá-la a ajudá-lo, Carmelo fala para Brinquinha, que é capaz de matar o padre, e amedronta, ele deixa a menininha sozinha e sai. Teresa e Manuel conversam sobre Lucrécia, eles desejam que a fazendeira fique com Juliano. O peão admite para a protegida de Assunção, que ama Morena, e a deixa arrasada. Teresa vai embora. Emanuel não entende nada. Renata chega na fazenda, e vê Lucrécia, que coloca ela na parede. Ela inventa para a prima que procurou o bonitão por causa de Justina. A Morena acredita na familiar. Elas dialogam sobre Josué. A assassina fala para a parente que o manco é a cara de Paulino. Renata conta para Lucrécia, que sempre gostou de Justina, mas ela ressalta que a vilã não é uma boa pessoa. A criminosa humilha a rebelde. Que a deixa sozinha. Juliano liga para Guilherme e fala, para ele que Marcelina precisa ver uma foto. Assunção arruma a casa e Teresa regressa aos prantos. A idosa ampara a protegida. A moça conta para Babá, que o peão também está apaixonado pela Lucrécia. Assunção abraça Teresa, que não consegue parar de chorar. Rodolfo regressa à sua residência, e vê Josué. O manco fala para o corno que quer voltar a morar com ele, e o alegra. Eles se agarram. Josué conta para Rodolfo, que pretende fazer um exame de DNA com Paulino, pois precisa saber se era irmão de Lucrécia. O trouxa apoia o diácono, que se declara para ele, e o emociona. Rosário garante para Paulino, que não sabia nada sobre Fidel. O altão afirma para a parceira que ela só, se afasta dos demais, e eles voltam a discutir. Rosário joga na cara de Paulino, que ele também não tem amigos. O fazendeiro conta para a companheira, que possui o apoio de Modesto. E ela desnenha da situação. Amarga resmunga e irrita o marido. Manuel bate a porta da casa de Teresa e Assunção o recebe. O peão fala para a madrinha que precisa falar com a amiga. Avelinha revela para o afiliado que a moça gosta dele. Assunção chama Manuel de sonso, e o assusta. Ela o deixa numa cenuca de bico. No dia seguinte, Lorena se arruma e recebe uma ligação de Justina. A vilã sugere que a perversa borte caso seu filho não seja de Juliano, a deixando. Matilde e Miguel conversam sobre a desprezível. Ele fala para a tia postiça, que pretende curralar a pretendente. A perua ressalta para o sobrinho postiço, que a órfã está prestes a ser desmascarada. Matilde fala para Miguel, que Juliano não é nenhum bobo. Lorena vai ao hospital sozinha e conversa com o médico. Delfina procura Lucrécia. A morena conta para Babá, que não está se sentindo bem, e a preocupa. Elas conversam sobre Juliano e Lorena. A funcionária de Rosário aconselha a rebelde. Delfina sugere que Lucrécia fique com o Juliano, e a deixa enfurecida. Elas divergem sobre a situação. A Babá afirma para a protegida que o bonitão a apoiaria, caso a grávida fosse ela, pois a ama acima de tudo. Lucrécia deduz que pode ter engravidado devido ao estupro e fica muito preocupada. Delfina tenta controlar a fazendeira. O profissional da saúde examina Lorena e ressalta, que ela já pode viajar. Pois os riscos da gravidez já foram controlados. O doutor explica para a paciente que ela tem entre 11 e 12 semanas de gestação. Lorena pede para o médico realizar um aborto, pois não pode, e nem quer ter a criança, o deixando muito impressionado, e super assustado. O médico questiona Lorena, e ela conta que foi abandonada pelo pai do bebê. O doutor comunica que não realiza abortos, e a despreza. Ela cospe fogo. Juliano procura Josué e fala com Branquinha. Ele descobre que Matias viajou, e fica passado. A mocinha se retira. Juliano recebe uma ligação de Guilherme, e o orienta. Em seguida, ele liga para Marcelina, e a auxilia. A empregada vê a foto de Carmelo e confirma, que o vilão foi a última pessoa a ver Ernesto com vida. Ao invés de fazer o DNA com Paulino, Josué decide realizar o exame com Rodolfo, e ele surge no hospital. Ambos conversam sobre Justina. O pamonha sugere que o filho perdoa a mãe, só que ele segue irredutível em sua postura. A enfermeira apressa os homens que continuam apreensivos. Renata visita Justina, que se alegra. Elas trocam elogios. A bandida apoia a vilã, e a emociona. Renata conta que Josué tirou a batina. Ambos desejam que o diácono desista do sacerdócio, ressaltando que ele não tenha menor vocação para esta vida. A megeira admite que Lucrécia e Josué podem sim ser irmãos. Renata afirma que o manco deve lutar pela herança de Paulino, e ela concorda. Ambos desejam enrolar Josué. Justina comunica que vai começar a viver uma nova vida. Tereza visita Lucrécia, e a coloca contra a parede. Lucrécia esclarece que não gosta de Manuel. Tereza demonstra sua inveja para Lucrécia e ressalta, que todo mundo do mundo gosta dela. Lucrécia rebate as acusações da amiga e alega, que não manda nos sentimentos dos outros. Elas batem boca. Lucrecia avisa que não é feliz, e deixa Tereza impressionada. Lucrecia lhe dá uns conselhos, e a abraça. Matilde fica nervosa e Lorena aparece. Lorena conta pra tia, que já foi ao hospital, e elas se alfinetam. Lorena conta também que elas já podem viajar, e anima. A vilã expõe seu ódio pra Matilde. Delfina e Assunção discutem. Delfina insinua que a comadre está acobertando Carmelo, e a incomoda. Avelinha rebate as acusações da amiga. Assunção confessa que vai prestar contas com Deus e Delfina não entende nada. A idosa insinua para a amiga que o vilão já cometeu outros crimes. Carmelo compra bebidas alcoólicas e Juliano o encontra. Juliano fala que já sabe de toda a verdade. Ele afirma também que tem uma testemunha contra o vilão. Carmelo esclarece que Ernesto já estava doente e Juliano perde a paciência com ele, o encurralando. Juliano ameaça Carmelo e fala umas verdades na cara dele. Juliano deixa o inimigo no chão. Carmelo grita com todo mundo. Manuel orienta os peões. Lucrécia vai à plantação e chama a atenção dele por andar falando por aí, o que sente por ela. Eles divergem sobre tudo. Lucrécia insinua que Manuel está apenas confuso, e o deixa pensativo. Os dois seguem discutindo. Lucrécia reiteira que Tereza e Branquinha gostam dele. Branquinha trabalha e Paulino vai à igreja. Ele conta que não apoia a decisão de Rosário e pede perdão pra ela. Branquinha admite que já não se sentia confortável na fazenda e Paulino não entende nada. A sobrinha do padre revela, que Carmelo e Renata são amantes. Matias procura o monsenhor e fala para sua santidade que quer mudar de paróquia. O padre desabafa e eles conversam. Rosário questiona Delfina sobre Fidel. Ela insinua que a patroa nunca ligou para os problemas dela. Rosário tenta ser amável, mas Delfina a provoca. Rosário surpreendentemente apoia a Delfina, e expõe seus sentimentos para ela. As duas se elogiam, e se emocionam. Rosário volta-se, se estressa de novo e fala para Babá de Lucrécia, que não é de pedra. Lorena comunica a Juliano, que já falou com o doutor. Eles voltam a discutir. A órfã hostiliza o exemplo noivo e ressalta que não precisa dele. Ela também afirma que Lucrécia é responsável pelas suas desgraças. Mas ele nega. Ambos gritam e se descontrolam. Juliano deseja deixar a vilã sozinha, mas ela impede, então ele comunica que também tem direitos sobre a criança. Carmelo liga para Renata, e a provoca, ressaltando que ela não vai conseguir colocá-lo na cadeia. Renata sugere que Carmelo não cante vitória e comenta sobre a relação que eles tiveram. Carmelo humilha a amante, e a faz cuspir fogo. Paulino volta para a vazenda, e vê a sobrinha. Renata avisa ao tio, que pode trabalhar com ele, mas ele não aceita. Paulino expulsa Renata da fazenda. Rosário entra em cena, e dá um tapa na cara da sobrinha. Rosário entra em cena, e dá um tapa na cara da sobrinha.